Meus caros irmãos e irmãs, iniciamos mais uma lexo divina e hoje vamos repletir o texto das Bem-aventuranças, que está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Nesse domingo, nós também celebramos o dia de todos os santos. O mês de novembro está iniciando, exatamente lembrando de todos os santos, não somente aqueles que já estão canonizados, mas aqueles que de repente não foram canonizados, mas estão no reino de Deus. Passamos então agora a leitura do texto, que vai ser lido em todas as missas deste domingo. Então o texto diz o seguinte, Feliz os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Feliz os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Feliz os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Feliz os puros de coração, porque verão a Deus. Feliz os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Feliz os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Feliz os que são feitos filhos. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Meus amigos, esse texto nos fala também do que é a vida de todos os santos. Santos são aqueles que souberam viver essas bem-aventuranças. Santos são aqueles que também souberam ser puros de coração. Souberam também ser perseguidos por causa da justiça. Santos são aqueles que também souberam ser mansos. Aqueles que também tiveram suas provações. Pobres de espírito. E hoje também nós podemos dizer que Deus nos convida a seguir esse caminho. Nos convida a viver essas bem-aventuranças. E é exatamente isso que nos fará felizes. Embora podemos ter muitos pontos a refletir sobre cada uma dessas bem-aventuranças, gostaria de me deter apenas em uma delas. Quando Jesus nos diz, Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Na verdade, nós somos chamados mesmo a promover essa paz em todos os nossos ambientes. E a gente pode começar lembrando de São Francisco de Assis. Ele mesmo, certa vez, pediu o Senhor em oração. Senhor, fazei de mim um instrumento da sua paz. Nós também devemos ser, assim, instrumentos de paz. E o próprio Senhor Jesus, na época do seu nascimento, os anjos disseram em coro, Bem-aventurados os homens que promovem a paz. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amados. Então, quer dizer, Jesus já começa a sua vida aqui na terra, promovendo também, de certa maneira, a paz. Mas também no final da sua vida terrena, quando ele aparece aos apóstolos, ele vai dizer, né, soprando sobre eles, A paz esteja convosco. Também Jesus Cristo é aquele que, ao longo da sua vida pública, sobre ser também instrumento de paz. Na oração eucarística, numa das orações eucarísticas, nós temos o costume de dizer, né, caminhamos na estrada de Jesus. E caminhar na estrada de Jesus é também caminhar na santidade, caminhar promovendo a paz. Também lembrando da Santa Missa, logo no início, o sacerdote fala, a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam convosco. Mas também a missa termina com um sinal de paz. Diz o celebrante, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Mas antes também nós somos chamados a desejar a paz uns para os outros, reconciliar. E assim também nós saibamos, ao longo da nossa vida, ser esse instrumento de paz. Mas também podemos lembrar que quando, por ocasião do nosso batismo, uma das fórmulas que o sacerdote pode usar ao iniciar a cerimônia também é essa, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam convosco, quando ele salda ali no início do ritual. Mas também quando terminamos a nossa vida aqui na terra, por ocasião do funeral, de umas exéquias, também a última palavra que o sacerdote diz quando o corpo desce à terra, exatamente essa, descanse em paz. e Nossa Senhora é aquela que também nós chamamos Nossa Senhora da Paz, que ela também possa interceder por nós, ela que também nós chamamos bem-aventurada porque acreditou nas mensagens do Senhor, que ela interceda por nós, nos faça também seguir o caminho das bem-aventuranças, que deve ser, na verdade, uma identidade de cada cristão. Nós também devemos sempre viver as bem-aventuranças, assim como os santos viveram, para que um dia possamos também estar entre eles, no reino de Deus. Passamos então agora a bênção final, pedindo também a intercessão de Nossa Senhora por cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.